Então pessoal, eu mais a Vivi, vai estar lá em cima, vou ter que comprar algumas coisas, eu vou lá no mercado comprar algumas coisas e a Ana Cuxina saiu para resolver outras coisas, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês, como que eu faço quando eu tenho que ir no supermercado com ela, como que eu faço minhas compras, tá bom? Né Vivi? Aquela da pessoa, gente, ela já sabe se vai sair. Aí eu, para acabar de interar, eu fiz a listinha e perdi a minha lista, eu vou ver se eu acho ela limona. O que é essa? Coloca a minha chave aqui, mas que eu esqueço. Gente, essa é a minha lista, lista, não é lista, é lista, ó, eu fiz ela cedo, comecei a fazer cedo e do jeito que é, capaz que eu esqueci alguma coisa ainda. Aí eu fiz aqui, vou levar e coloquei as prioridades, se não der, se o dinheiro der, compro só as prioridades, é assim que eu faço, tá bom? E, vai lá, vai ver. Ó, vou chegar aqui, eu mostro para vocês o que eu comprei. E se der, lá eu também vou mostrar para vocês algumas coisas lá, como é que eu faço para me comprar e tal. Só que eu não vou estar levando de pé, então eu vou estar gravando na mão mesmo, lógico, na mão, né? Para de rir de mim. Então, né, eu falei com vocês que eu, a Vivi ia me ajudar, né? Né, Vivi? Vivi ia me ajudar, iniciando a gente fazer a compra, só que não deu, fui lá ali e não deu. Aí, eu falei que eu ia mostrar para vocês como eu vou passar a compra com a Ana Vitória. Só que hoje, como eu vou comprar, você tá rindo de mim, né? Como eu vou comprar, assim, um pouquinho de coisa, aí não vai dar para me carregar na cestinha. Aí, eu liguei para a Ana Cristina, ela tá vindo, vai me ajudar a carregar no carrinho. Não é, meu bem? Né? Está aqui. Aí, eu fui e passei na casa da irmã ali, estava conversando com ela, ajudando ela nos negócios lá e vim. Né, meu bem? Ela está toda se toda. Daqui a pouco, a Cristina chega aqui. E eu tô aqui fora, esperando ela. Né, Vivi? Então, né, eu tô com muita pressa, então as meninas não vêm ainda. Olha, eu tô com a Vitória aqui, eu peguei o carrinho e nós já tá comprando, não tá, Vivi? Né, meu bem? Ó, nós já tá comprando, não tá? Vou esperar as meninas que aí as minhas mãos vão levar. E tô perdendo o papel de novo. Ai, meu Deus do céu, os vericórdia. Eu vou escolher aqui, gente. Assim, ó. Eu empurro a Vitória e depois eu pago o carrinho. Deixa eu ver. Então, a Ana Cristina chegou e tá aqui me ajudando, né, Vivi? Aqui, ó, vou comprar pouquinha coisa. Só que foi a menina que ia colocar no carrinho, né, então... Mas aí, a Ana Cristina chegou e eu tava comprando já, agora não é pra ir. Né, Vivi? Então, né, como eu prometi, eu falei com vocês que eu ia mostrar as compras, né? Ó. Olha aqui, eu comprei essas coisas aqui, ó. Comprei esses iogurts, esse café. Gente, café eu não me importo assim. Esse aqui é um desinfetante que eu comprei dele. Eu comprei desse antitranspirante aqui pra mim experimentar. E esse aqui que eu já usei. Esse eu nunca usei, não. Comprei desse detergente. Esse multiuso aqui é o único que não dá alergia na Vitória, assim, que eu acho mais tranquilo, né? E comprei esse detergente também. A Ana Cristina comprou esse aqui pra ela. Ó. Comprei esse negócio aqui pra Cristina. Esse aqui de cabelo pra ela. Comprei um crânio dental. Duas buchinhas de cabelo. A Vitória me assustou, ela parou de fazer barulho. E comprei dois panos de prato. Tá vendo? Olha aí. Só que eu queria ter comprado na loja de... Eu, ó. Eu queria ter comprado na loja de dois, de três reais lá embaixo. Porque lá é mais barato. O mesmo desse aqui, ó. E é mais barato. Entendeu? Ó. É o mesmo desse aqui que tem lá. Tá vendo? Tudo que eu comprei, ó. O que você quer, Viqueza? Ó. E a Cristina comprou uma copa. Só que a copa ela tomou. Tá tomando. E comprou um... Um picolé. Isso tudo ficou em... Cento e quanto, Cristina? Ana Cristina? Foi quanto? Cento e... Sei lá. Cento e sei lá. Eu, hein. Eu acho que foi... Cinquenta e dois mais oito... Cento e três. Cento e cinquenta e alguma coisa. Por aí. Que ficou esse aqui. Tá dói, mas cento e trinta e oito. Ah, agora você sabe, né? Eu, eu já tava forte. Cento e trinta e oito. Gente, eu sou ruim das contas, tá? Então... Ah, tá vendo? Agora... Ó. Eu vou fazer minha janta. Gente, olha aí. Eu tenho que organizar esse aqui. Eu vou ver se eu organizo hoje ainda. Aí, ó. Eu toquei de roupa porque eu não aguento ficar... É... Aquele vestido. Eu gosto de usar ele só pra mim sair. Olha o meu cabelo, que legal. Então... Eu usei essa roupa aqui, ó. Tá vendo? É... Eu gosto... Quando eu tô em casa... Eu gosto de usar... Ficar só assim. Só de vestido mesmo. Ó. Tá vendo? Super tranquilo. Eu não aguento, sabe? A roupa me incomodando. A outra lá. Agora eu vou dar ela dieta. Né, Vi? Gente do céu. Quase enfartei aqui agora. Meu coração... Todo o meu disparo. Eu tô aqui... Aqui é a Vitória. Eu tô aqui no quarto aqui. E a Wi-Fi tá ligada. E deu um estouro aqui agora. Eu pensei que era. Alguma coisa. E é... É porque eu tô fazendo a linguiça. Olha lá. Tá vendo? Aí eu pensei que era. Alguma coisa. Pegar um fogo. Lá e a Corrinha pra desligar ela. Gente, olha o que que eu tô fazendo aqui. Ó. Adivinha? Feijão com torresmo. Eu fiz umas verdurinhas aqui porque a Xuxina pediu. E coloquei cebola de cabelo e cebolinha. E o arroz. Então, eu já tô terminando. Gente, olha esse feijão aqui. Ó. Tá vendo? E eu coloquei... Eu fiz do jeitinho que eu gosto. Deixa eu desligar. Tá faltando só aqui, ó. Vou desligar. E... Acho que eu vou furar as linguiças. E arroz pra ele. Aqui o torresmo que eu tô fazendo lá. Tá faltando. Ih. É... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se não vai dar B.O., né? Uh! Mané, pô. Deixa eu arrumar aqui e depois eu mostro vocês. Aqui eu já arrumei, ó. Tudo. Sabe por que que estourou? É porque eu tirei elas e elas já estavam congeladas ainda e eu pus ali pra arrumar, pra coisar, pra fritar. Gente, minha câmera tá ansiosa. Deixa eu só limpar aqui. Ih, piorou Jesus Cristo. Deixa eu limpar aqui. Aí... Aí... Pronto, agora sim. Ali a outra já veio pedir, ó. Gente, hoje a duquesa matou um passarinho fiotinho. Foi assim. Eu peguei... Eu tava ali, quando eu escutei, eu vi o fiotinho brincando ali, né, pulando ali, eu tava tentando voar. Eu fui lá, peguei ele e ele foi... escapuliu e eu tava fortinho, sabe? Bem assim... eu tava bem... bem esperto. Aí, gente, quando a duquesa veio chegando e eu fui pegar ele de novo, porque eu soltei ele, aí depois, quando eu fui voar, eu fui pegar ele de novo, porque eu vi que a duquesa envia. Gente, a duquesa foi mais esperta que eu, ela tomou o bichinho da minha mão e... eu só escutei os gritinhos dele, os piadinhos dele. Quando eu fui ver, passou um pouco, a duquesa não tava comendo ele, ó, mas... essa duquesa, viu? Olha lá, gente, daqui a pouco tá pronto. Quando tiver pronto, eu mostro vocês e vou tomar um banho. Hoje eu não vou lavar o cabelo, gente, ó, vou só prender ele aqui, lá no alto, ó, e não vou lavar ele hoje. Ih, gente, tá pronto esse cabelo, dá ele pra vocês verem. Ó. É... Eu já volto, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai estar a comida. Eu já lavei a marmita da Ana Cristina e vou fazer a marmita dela. Então, a linguiça já terminou. Aqui, ó. Tá vendo? Terminou. Gente, eu queimei o arroz. Enquanto eu fui ali fora, eu tava olhando as mensagens. Queimeu o arroz. Quer dizer, só mexeu, sabe? Olha aqui. Meu Deus. Vou lavar a comida da Ana Cristina rapidão no marmita. Ih. Fazer de conta que não aconteceu nada. Olha lá a Vitória, ela tá aqui, biminha. Oi, Natal. Olha o prato de pedreiro. Adoro. Gente, minha comida ficou uma delícia. Eu coloquei o torresmo. Eu não gosto muito de feijão inteiro, mas isso aqui tem torresminho. Tem cocó, que eu adoro cocó. E vou comendo aqui e depois vou dar o medicamento na Vitória que vai dormir. Mas... Nisso eu vou pegar a Vitória um pouquinho e depois eu vou... talvez eu vou mexer um pouquinho com o meu tapete. Olha lá. Né, Vê? Agora vou comer, gente. Amanheceu com chuva. Eu não fui com a Vitória na Paicoinha com ela. Aqui, eu aproveitei e guardei as roupas que estavam aqui. Aí eu fui e coloquei as minhas roupas de cama aqui. Meu espelho, que eu vou limpar ele depois. E aqui, tá a minha cama. Vou mostrar pra vocês um tapete que eu tô fazendo de sobra de linha, ó. Só que ele não tá legal e eu tô desmanchando ele. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Talvez eu mostre em outro vídeo. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô tendo que desmanchar ele. E eu vou começar a fazer o negócio de novo, gente. Porque eu sou assim. Se eu tô fazendo uma coisa, um tapete, e ele não... Passar um tapete ou o que for. E ele não ficou do meu jeito, eu desmancho ele todinho. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui. Eu emendei duas linhas aqui. Agora, eu vou esquentar com ele aqui pra mim. Vou arrumar a dieta pra Vitória. A Vitória que eu tô agora, que ela tá no fogo. Vocês não têm noção. Aí, então, eu vou tá aproveitando as linhas aqui. E eu já lavei as vasilas também, né, ó. Fiz um cafezinho pra mim, tá vendo? Tá, ó. Fogão tá limpinho, super, super. Tá aqui a minha ring light. É... Não, olha o jeito que a pessoa dorme, gente. Sabe que hora que eu acordei hoje? A Ana Cristina foi trabalhar. E eu deitei de novo, né, fui fechar o portão. Porque sempre quando a Ana Cristina sai, eu vou e tranco o portão. Aí, quando... Aí a Vitória tava desenquieta. Eu fui acordar às 9h25, gente. Ficou a Ana Vitória me batendo, me batendo assim. Ela desenquieta, né, então ela sentava a mão em mim. Mas é assim mesmo. Então, agora eu vou arrumar aqui. Ah, gente, tá me dando uma coceira. Eu mexo com os meus crochê. Mas me dá coceira, às vezes me dá lege. Mas não por isso eu vou deixar de mexer, né. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vocês viram onde o dia que foi, né. Eu saí pra fazer as compras e tal. Desligar aqui, né, gente. Eu não sou dono da CNI. Então, ontem eu fui mais a Ana Cristina. Eu tava pensando em deixar pra ir comprar hoje. Se eu fosse hoje, gente, eu não ia comprar nada. Porque ainda tá choveiro. Né. Então. Vou botar o escolar passando que eu moro perto da escola. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye. Cheiro pra vocês. Ah, ali, ó. Quem tá? Duquesa. Olha o que é, gente. Olha lá, gente. Ontem ela matou um passarinho. Eu peguei o passarinho. E ele tava voando ali, um fiote, né. Ele tava tentando voar. Aí eu fui pegar ele. Falei assim, ó. Vou pegar ele pra me ver, né. Ver se ele é espertinho. E pra me ver se eu colocava ele no alto também. Porque eu tava com medo da duquesa. Eu comi ele. Aí eu pensei, eu vou pegar o passarinho. Vou pôr ele no alto ali pra ele voar. Aí eu peguei ele. Aí depois eu fui, pus ele no chão. E ele foi... E tentando voar, eu não consegui, não. Aí quando eu fui pegar ele de novo, gente. A duquesa veio e ela foi mais perto que eu. Ela foi... Pegou ele na minha mão. Pulou na minha mão. E pegou ele. Eu só escutei o piadinho dele. Quando eu vi, ela tava comendo ele. Não acredita? Ei, duquesa. Então, gente. Meu vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye. Tchau. 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 Obrigado.